E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular da Motorola, o Moto G7 Power. A dica é de como você configurar um pin de segurança como bloqueio da sua tela. Vamos fazer esse procedimento, é bem rápido e bem fácil. Você vai clicar aqui para cima para expandir os apps, depois você clica em configurar. Dentro de configurar, você vai vir aqui até a opção de segurança e localização, clica em cima dela. Vai clicar em bloqueio de tela. Se você não tem nenhum bloqueio de tela, ele vai passar para a próxima tela mais rápido. Se você tem, você tem que colocar a senha, bloqueio de tela, o meu eu tenho, a parte do padrão. Vou colocar o meu padrão, ele já chegou na tela que você vai ver se você nunca configurou. O meu bloqueio de tela atual é o padrão, nós vamos configurar o pin, clica em pin. Configurar o bloqueio de tela por segurança, defina o pin. O pin precisa ter pelo menos 4 dígitos. Então, 4 dígitos é o mínimo, mas não fala o máximo. Então, vamos colocar o ano que nós estamos, 2019, 2019. Ele já aceitou. 2019, 2019. Então, meu pin tem 8 dígitos, e mesmo assim ele aceitou. Próxima. Digite seu pin novamente, que eu posso digitar errado e ele não entender. Então, 2019. Opa, vou voltar aqui. 2019. Ele nem aceitaria. Pode clicar em confirmar, mas ele daria erro. Está faltando ainda, 2019. Duas vezes 2019. Confirmar. Ele já aceitou. E olha o que vai ter aqui. Bloqueio de tela. Digite seu pin novamente. Então, ele quer que eu digite meu pin para mexer nessas configurações. Já alterei. Vamos bloquear o celular. Cliquei aqui para bloquear. Vamos desbloquear. Desbloquear. Pediu o pin. Vamos colocar um pin errado. 2019. Pin incorreto. Vamos colocar errado. 2018. Pin incorreto. Vamos colocar o certo. 2019. 2019. Desbloqueou. Tenho acesso ao celular. Normalmente. Bem rápido. Bem seguro. Que agora eu tenho este pin para conseguir ter acesso ao Android do meu celular. Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima.